Estou passando no local onde tem o meu vídeo de mais acesso, o vídeo que faz mais sucesso, gente, nesse local aqui. Vou colocar a gasolina, o combustível. Tá 3,19 o etanol. Lá em Caridobol deve estar 2,89. 2,89. Será? Não, 2,89. Você vai hoje em Canidormócio? E é hoje ou não? Não, vou amanhã. Se você for, você... É, tem que colocar combustível. Tem que colocar combustível aqui, né? Senão não dá pra chegar até lá. Não, dá pra ir lá. A economia dele tá assento aí. Então coloca lá. A gente sai quilômetro. Beleza. Daqui lá é 9,10 quilômetros. E essa aqui é a rua Isabel de Souza Diniz. Essa rua aqui. É pequena, né? É por dentro, na cidade aí, não é tão... É lá por dentro, pertinho. Esse daqui é o portal São Francisco. O cachorro dormindo, para o carro. Vixe, mas os carros saem. Se o carro é híbrido, silencioso, o que passou? Que gozo machucar, matar o cachorrinho até. Machucar ou matar, tadinho. Que gozo. Tadinho, né? Não, carro híbrido. Carro híbrido. Doura as costas? Dour bem no pé das costas. Olha isso aí, como que é ruim, né? Não posso ficar muito tempo sentado. Não pode dirigir muito, não. Foi doido aqui até que fosse Iguaçu, hein? Nossa, cansa muito. Tem que parar duas e duas horas. E às vezes tem que comprar aquele negócio pra pôr nas costas. Só aquele negócio que você faz massagem nas costas. Não é de madeirinha, né? Toda gente que usa, não sei se... Não sei se realmente funciona, né? Gente, você sabe aqueles negocinhos de madeira que põe no banco, as pessoas sentam assim, do lado do motorista principalmente? Você sabe se funciona aquilo? Deixa aí nos comentários. Ah, e se você chegou até aqui, né? Olha só. Depois de... De quanto tempo? Ah, depois... Deu nem dois minutos. Então, se inscreva, curte, comente e compartilhe. Vamos ver a Manoel. Quer ver a Manoel pra cima. Beijo. Abraço. Fui! Fui! Tchau! Fica com Deus!